E aí pessoal, demoramos, mas voltamos com mais dicas de fim de semana. Roda aí nossa vinheta. Nunca vou superar o tanto que essa vinheta tá profissional. Não é pra qualquer um, viu? Tá demais, viu? E vamos lá pra primeira dica, que é a segunda edição do Inverno das Artes, que é um festival realizado pela Fundação Clóvis Salgado. A ideia é agitar o mês de julho com programação cultural. E o interessante é que tem eventos, inclusive, às segundas-feiras, quando a cidade normalmente fica... Tá morta, mortinha. Morta, mortinha. Tem programação de vários tipos. Vai ter cinema no parque, inclusive com filmes à noite, Zé do Cachão, filmes de terror. Tem que estar preparados. Tem também programação musical. Vai ter show do Tom Zé, do Gilberto Gil, entre outros músicos. Tem programação infantil. Aos sábados de manhã vai ter uma trupe circense pra poder fazer uma brincadeira com as crianças. E depois curta as metragens no Humberto Mauro pras crianças. Então tem programação de todo tipo, durante todo o mês. Vai acontecer no Palácio das Artes e no Parque Municipal ao lado. Muito bom. E hoje, como a gente não brinca em serviço, já tem festa boa. Vai ter a festa Vitigal lá no Tupxelézinho, com os meninos dos inimigos da Gafê. Além do pagode deles, vai ter ainda o DJ Sima e o DJ Bill. Muito bom. E sábado, primeiro sábado do mês, é dia de quê? Feirinha Aproxima. Ê, delícia. Dessa vez, ela vai ser na Casa Fiat de Cultura, a partir das 10 horas da manhã. Como sempre, vai ter muitos quitudes gostosos, produtos orgânicos, cervejas e vinhos das mais diferentes origens. E dessa vez, tem a presença da Associação de Produtores de Queijo Canastra. Tem coisa melhor que queijo canastra? Não. Aliás, tem sim. Carne. Ah, é verdade. E vai ter em BH esse final de semana, gente, no sábado da manhã, um festival que chama Vaca Tussa. A primeira edição que vai acontecer, vai acontecer no Krug Biegarten. E é super bacana porque é um festival de carnes nobres. E é open food. Olha que beleza. Tudo que a gente gosta, open food. Exatamente. E vão ter alguns chefes que vão cozinhar lá, como o Felipe Ramell, o Henrique Gilberto e o Fred Trindade. E o especial da festa é que vai ter um boi lá, japonês, que chama Aguiu. Você conhece? Não. Dizem que é a carne mais saborosa e mais nobre do mundo. E eu tava dando uma pesquisada, parece que uma peça, que é a peça mais nobre, que pesa mais ou menos 7 quilos, pode custar 25 mil reais. Ah, então eu tô lembrando desse boião que tem lá na minha geladeira toda semana. Não é nem aquela carne especial do fim de semana, não é? Não, é do almoço mesmo, assim, básico. Exatamente. É essa carne. E além dessa, vai ter ainda algumas outras carnes preparadas lá no fogo de chão. E também o varal de aves. Olha que legal. Exótico. Exótico e gostoso. Então é isso, gente. As comidas, os eventos culturais e a programação estarão de volta na semana que vem. Aproveitem o fim de semana, comam muito, mas façam os exercícios também, hein? Isso mesmo. Pra não crescer demais. Isso mesmo. Tchau, gente. Curtam. Não esqueçam de deixar. Compartilhem. Deixem um joinha, um comentário. E até a próxima. Tchau. Tchau.